Fala galera, Matheus aqui com mais um vídeo, dessa vez eu trago Grand Theft Auto London 1969 e sua expansão London 1961 Game que também tem aquela clássica câmera vista de cima e que foi lançada em 1999, só que em 3D graças a esse mod para o GTA 3 Aqui já conta com um menu diferenciado aqui do GTA London, já que ele é um mod para o GTA 3, eu vou iniciar um novo jogo Iniciar um novo jogo, beleza, tela de carregamento ali, beleza, já aqui na cidade, já spawn aqui no lugar cheio de armas com esse veículo Várias armas aqui que eu vou pegar, tem aquele aviãozinho também, o Dodô, lasco do GTA 3 Então galera, deixa o seu like, comenta, compartilha aí, eu vou dar uma explorada na cidade, então fiquem com o vídeo, valeu! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.